Vanessa Camargo, processa youtuber após acusação de aborto e vício em cocaína. Eu vou falar aqui pra vocês o que está no site contigo.ol.com.br, reportagem de Gabriel Perlini. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Vanessa Camargo, filho de Zezé de Camargo, travou a briga na justiça contra sua ex-tia para silenciá-la e impedir de citar seu nome nas redes sociais. Vanessa iniciou uma guerra, como eu disse, que atualmente ganha vida com Cleo Loyola, que é ex-namorada de seu tio, Luciano Camargo, que atualmente ganha vida fazendo trabalhos de magia espiritual e também como youtuber. A cantora tem sido alvo de inúmeras acusações por parte da ex-parente, que usa seus canais nas redes sociais para acusá-la de praticar diversos crimes, como racismo, aborto e ser usuária de droga, como cocaína e crack. A ação foi protocolada em fevereiro deste ano, quando Vanessa ainda estava confinada no BBB 24. No entendimento da equipe da cantora, Cleo apelou para a mentira e aplicou um tom sensacionalista em seus vídeos no YouTube para atrair audiência e monetizar seu canal com escândalos inexistentes. Além disso, ainda afirma que a ex-tia se aproveita das visualizações dos seus vídeos para vender produtos e serviços de amarrações espirituais. A ré manteve relação no passado com Luciano e irmão de Zezé de Camargo e se vale dessa condição para narrar fatos inverídicos e de intimidade da família da autora, diz a inicial. Os advogados de Vanessa listaram quase 200 vídeos publicados em cinco diferentes canais do YouTube. No YouTube é administrado por Cleo, onde consta diversas afirmações escandalosas sobre a cantora e sua família. No processo consta as transições completas de alguns desses conteúdos, no qual a auto-intitulada sensitiva faz acusações gravíssimas sobre a ex-sobrinha. Em uma copilação de recortes expostos na ação, Cleo afirma por diversas vezes que Vanessa é uma usuária de droga ilícita, juntamente com seu atual namorado, o ator dado Dolabella. Antigamente você usava droga, inclusive uma vez seu próprio pai disse que você é uma drogada, afirma Cleo em um dos seus vídeos. Jogado para fora as drogas, maconha, cocaína, o êxtase, o crack, qualquer tipo de droga que vocês usavam, dizem outro. Ela faz tudo, bebe, fuma e outras coisas mais, comenta em mais um vídeo. Sem apresentar nenhum tipo de prova em seus vídeos, Cleo ainda afirma em torno de deboche que Vanessa fez um aborto na época do seu casamento com Marcos Boaz, que a ex-sobrinha foi internada por diversas vezes em um manicômio, sustentou que a artista faz uso indiscriminado de remédios para tratamentos psiquiátricos. Em todas essas acusações, ela aproveita para vender seus serviços espirituais como que bandeira que envolve amarrações de amor e magias para prejudicar inimigos. Em meio a tantas acusações, Vanessa recorreu à justiça para proibir que Cleo de citá-la em seus canais na internet. Além disso, pediu a exclusão de todos os vídeos que constam as afirmações de práticas de crimes e difamação. O YouTube e o Google também foram arrolados como réus na ação na tentativa de acelerar o processo da retirada do material do ar, bem como a desmonetização das plataformas da sensitiva, que vem ganhando dinheiro com o sensacionalismo aplicado em seus conteúdos. Como punição, a indenização solicitada pela cantora é de 10 mil a título de danos morais, mas ela também apelou à justiça que Cleo seja impedida de citar seu nome. Mas as decisões que transitaram até o momento não foram positivas para a artista. Os juízes que analisaram a inicial e as apelações da equipe de Vanessa não acataram os pedidos feitos pelo momento. A ação não foi julgada, mas os advogados da artista solicitaram tutela de urgência na exclusão dos pedidos apontados como sensíveis e criminosos, como também pediram urgência no silenciamento de Cleo, alegando que ela vem ganhando dinheiro em cima de mentiras. A tutela de urgência pleiteada pelos autores deve ser indeferida na medida que não estão presentes aos requisitos autorizadores despachou a juíza Rebeca Uematsu Teixeira do Tribunal da Justiça de São Paulo. No entendimento da magistrada, o pedido de urgência foi barrado pelo fato da equipe jurídica ter listado como problemáticos vidas há mais de um ano. Além disso, ela também aponta que o fato de Vanessa ser uma pessoa famosa faz com que sua vida privada seja mais possível de exploração por parte da imprensa e da opinião pública. Ocorre que as URLs links listados pela defesa da Vanessa contêm diversos vídeos publicados há mais de um ano, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de suposto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além do mais, tratando-se os autores de pessoas públicas há evidentes abrandamentos do seu direito à intimidade, conforme reiteradamente decidido pelo Egrégio Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, o que afasta, portanto, o requisito de probabilidade de direitos invocados pelos autores. O caso, no entanto, ainda não foi julgado. De acordo com as atualizações do processo, os oficiais da Justiça não localizaram Cleo Loyola até o momento para intimá-la, mesmo com a equipe de Vanessa tendo informado o endereço residencial e telefone que a ex-tia disponibiliza em suas redes sociais para atrair seus clientes. Curiosamente, a sensitiva está ciente do processo e já debochou do caso em suas redes sociais, afirmando que não tem medo de ser condenada. Deixa aí o comentário de vocês.